E MÁRIO VAMO NÃO VAMO NÃO FALA GALERA TOU DE VOLTA AQUI COM MAIS UM NÃO 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 CORTA FALA GALERA TOU DE VOLTA AQUI COM MAIS UM VÍDEO NO NGAMER E HOJE FINALMENTE ESSE JOGO QUE NIGUÉ TAVA ESPERANDO NO CANAL MAS ELE TA AQUI PORQUE 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 EU QUIS PORQUE NÃO TIA NADA PRA FAZER E TA E GTA VAMO TRAZER OUTROS Jogos AGORA QUE EU PENSEI Eu acho que vai ficar melhor né É É PORQUE É ISSO MESMO É FAZ SENTIDO E HOJE GALERA TOU COM O JOGO FLARP BID QUEM NÃO SABE QUE JOGO É ESSE É CONHECIDO POR CAUSAS VASCULARES NO CÉREBRO OU PELAS QUEBRANÇAS DE SMARTPHONES AÍ PELO MUNDO A SAMSUNG TÁ ENRICANDO E A IPHONE TAMBÉM POR CARA DO JOGUINHO AÍ E HOJE É MINHA VEZ DE JOGAR ESSE JOGO IA MOSTRAR A VOCÊ MINHA HABILIDADE DE APERTAR O ESPAÇO É ISSO APERTA UM BUTÃO NESSA PORRA AQUI VOCÊ SÃO PRECISA APERTAR UM BUTÃO ZINHO E BAU BAU PORQUE O BUNEQUE NÃO TÁ INDO PRA CIMA VEIO UÉ VAMOS ESPERAR VAMOS VER SE VAI PARA CIMA MIGO NÃO VAMOS COMEÇAR BELEZA VAMOS VER A SCORE AQUI VAMOS VER A SCORE TÁ CARREGANDO VAMOS VER QUA É A HABILIDADE DE TODO MUNDO AQUI NÉ BELEZA O MAIOR JOGADOR AQUI VAMOS VER EU NÃO SE SE ESSE AQUI OLHA O PRIMEIRO FILHA DA P*** O PRIMEIRO GANHOU 266 MILHÕES 266 MILHÕES 266 MILHÕES 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 PORRA O cara só pode ter usado Com certeza um coreano Não tem condições Como é que o cara coloca Aquele Zohack Esse arrombado Zohack Porra até o clique jogo Tá nesse vacilo Mas vamos começar né Beleza Fluppy O Fluppy é bem carismático né Olha a cara dele Mas enfim vamos começar Começou o start Vamos lá Está pronto Vamos press space to fly Vamos press space to fly Ai puta que pariu Eu sou um inglês foda hoje hein Vamos ver aqui Apertar espaço Deixa eu apertar um clique aqui Valeu Ai tem que clicar Como você é burro Agora vai Valeu Começou Começou o bagulho Começou Puta que pariu Olha lá Olha a habilidade do mestre Pariu Essa aqui foi de aquecimento só Vamos de novo Agora que eu vou humilhar mesmo Olha lá Essa cação que é a habilidade do nego aqui Olha 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 É só você fazer uns cálculos Olha 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 Isso que é a habilidade meu irmão Olha Olha Não velho Não 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 A segunda tentativa eu já fui pra 5 velho Se liga ai Eu sou profissional Eu sou coreano Eu tenho sangue de coreano aqui misturado comigo Vamos lá Vamos lá agora Asiático Agora o modo asiático está ativado O modo ativado Olha lá Agora McSteel 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 Modo ativado Adrenalina Olha lá Foi um Foi um Pariu Agora vai Agora vai Calma Budista respirando Olha lá Flup você é um arrombado do caralho Você acha que vai bater ai? Você acha? Você acertou então Se você achava que ia bater ai Calma Concentração garoto Concentração garoto É isso É isso Vai que é tua Que parou Apertei espaço de novo E não foi velho Vou ter que digitar no Na hora Porque O bagulho ta louco aqui Vamos ver agora Ah velho Não Fui Agora que eu fiz o ritual aqui Agora vai Agora vai Tenho certeza Tenho certeza papai Tenho certeza Olha Eu não disse Nossa velho Ta com algum problema esse jogo aqui Eu acho Agora vai Tenho certeza que agora vai Você não vai escapar dessa Esse filho do cabelo ta travando Essa b**** que ta travando Ta ligado Ta ligado que você vai passar né Porque você ta ligado Tá ligado ai Que esse daqui, olha lá, olha lá Vai, vai que é tua pele Cara, eu não tô entendendo, esse negócio Já vai botar com uns 20 aqui, aqui fica travando Será que é o servidor Olha lá, olha lá, agora foi Agora foi, af Eu aperto o espaço e ele não pula Porra Flamp, som arrombado, se eu passar Você é viado, aí Pula, pula, pula Pula, pula Não, 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 velho, tem algum problema aqui Eu vou arrumar aqui, que não tem condição, um negócio desse não, velho Do rio da bosta, rio da bosta Não, não, agora eu vou trocar, que não tem condições não Eu vou dar uma de otário não, eu vou ser um retardo Pra perder seus 5 pontos, esse cara aqui Agora que eu troquei um negócio aqui, o negócio vai ficar Agora o negócio vai ficar louco Agora porque o negócio, agora eu troquei um negócio Do servidor aí, do negócio que tá carregando ainda Mas vamos nessa Agora se liga com a habilidade do cara, agora já deve tá funcionando Olha lá, olha lá que habilidade do bicho Olha, olha Olha, olha Não Eu não acredito nisso No celular eu tenho um milhão de pontos Vamos lá Ah, p*** que pariu Devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho Isso, garoto Isso, não na testa, não, porra Ah, p*** que pariu Foi na raspada da cabeça, velho Cara, eu aperto o espaço e esse arrombado não pula Tem que apertar espaço antes dele pular, pra ele pular depois Entenderam? Entenderam a piada, entenderam? Não tem piada nisso aqui Porque isso aqui foi uma coisa que aconteceu mesmo Olha lá, olha lá Eu tenho que apertar espaço antes Olha aí, olha aí Que p*** que p*** que p*** Vamos lá Yo, yo, yo Jump, jump Yes, yes, yes Go, go, let's go, let's go Yo, no, no Filho da p*** Não, Reni, é porque a internet é ruim também É, eu tenho muitas desculpas, né? Claro que não é eu aqui Não é minha habilidade com o dedo que tá fazendo isso Porque eu não vou chegar em cinco pontos Filho da p***, meu irmão Eu apertei esse caralho desse espaço Passarinho desgraçado Vamos nessa Ah, meu irmão Eu aperto o espaço e ele não vai Olha, olha Eu apertei espaço de novo, velho Tomar no c*** Ai, meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vou conseguir, vou conseguir Não, não, não Fica com a cidade Não, não, meu Deus Calma Isso Filho da p*** Vou matar sua família Vou matar sua família de passarinho Vou matar sua família de passarinho Isso Agora Olha, olha, olha Não, 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 não Só cheguei em três, velho Bom, bom, bom Castelo Rá-T-Bom Bom, bom, bom Castelo Rá-T-Bum Bum 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 Não, não, não Fica com a cidade Sacanagem Depois eu tento outra vez, galera Porque a internet aqui tá Desculpa Não é eu, na realidade Todo mundo sabe disso, né Todo mundo sabe disso Porque não é eu É a internet Todo mundo sabe Minha Meu caso Calma, Flup Relaxa Eu tô fazendo uma massagem em você, velho Olha, olha Olha, garoto Velho, eu aperto o espaço E esse arrombado não pula Na verdade não voa, né Porque agora eu vacilei Agora eu errei Feio Isso, cara Só na calma Olha, não Não, não Agora é sério Agora vai pra valer Você lembra do Mario? Ah, agora foi muito alto, velho Também é sacanagem Isso Ah, agora travou Agora travou Agora tem uma prova Todo mundo até ter visto na gravação Que travou aí, não foi? E aí, Flup Tá sabendo da guerra Filha da puta Tá sabendo da guerra aí Dos Estados Unidos e Rússia O bagulho é louco, né Vai rolar um Call of Duty aí Vai rolar um Call of Duty Você não quer que eu Ah Não, não Não bateu na testa, velho Ficou com o Sinema Do The Down agora Vamos lá pra cima Vamos lá pra cima Isso Filha da puta Bateu de bico Olha os berços do Satanás, velho O que? Olha a filha O que que passaria Ter um bico desse, velho Um berço Aí, chegou pertinho Flup Vamos trapacear aqui agora Eu tô sentindo que vai agora Eu tô sentindo que vai Não, não Não vai Não vai Eu sabia que não ia Que foi 5, mano Na hora eu consigo Eu vou ficar calado agora Pra ver se eu consigo Não, não consigo É minha Vou levar mais 3 tentativas Se eu perder essas 3 tentativas Eu não vou mais Tuta que pariu Cê sabe Tuta que pariu Beleza, só mais 10 Depois de 10 eu não vou mais Beleza Um passarinho chamado Flurpy Bede Ele pulava, pulava E bateu de cara No poste da Taipava Velho, que humilhação Enquanto coreano Estão colocando 200 mil Nas suas internets de 1 giga Eu aqui com essa internet Derrombado Que dá morar no Acre Não, não moro no Acre não Também Aí Cortem isso Cortem Eu não moro no Acre É verdade Eu não tô zoando não Porra Aí vocês tão vacinando comigo Isso é claro não Bem Minha capivara de metal Eu bati de cabeça Filha da puta Bateu de barriga É só ir na cama Cara Que pariu Velho Olha Não, não Não bateu de biquinho Velho Todo mundo tá de prova Que bateu no biquinho Aí foi trapaceiro do jogo A última Essa é a última galera Muito obrigado mesmo Por ter assistido esse vídeo Eu não aguentei mais Fiquei jogando mais de uma hora Desse jogo Não, mentira Ah, foi menos de uma hora Faz só 20 minutos Que eu tô jogando Esse foi o especial De 100 vídeos Ah, espera aí Espera aí Não, não Sem vídeos não, né Não teve especial De 100 vídeos Fazer o que, né Da vida É assim mesmo É fazer Vamos se alegrar, né 101 vídeos Finalmente, né O Renny chegou a 101 vídeos E eu quero agradecer A todos Que me apoiaram Esse tempo todo No Renny Gamer Tá ficando lento Tá ficando lento Ficou lento Não Parou Acabou Acabou E foi isso galera Muito obrigado mesmo Por ter assistido Se vocês gostaram Deixa aí o seu like Não, vai ter aí a apresentação A apresentação nova Que chegou Pra ficar Porque Porque é assim mesmo Então É isso aí Fala galera Tudo beleza Muito obrigado mesmo Por ter assistido Mais um vídeo Do Renny Gamer E se você gostou Deixa o seu like Favorite aí Para dar aquela velha Força de sempre Para o canal Isso ajuda muito No crescimento dele E se você gostou Realmente mesmo Muito, muito, muito Compartilhe para os seus amigos As redes sociais E é claro Siga a gente Nas redes sociais Curta no Facebook Siga no Twitter Circule no Google+, E se você ainda não se inscreveu Se inscreve aí Muito obrigado mesmo Valeu por tudo E até a próxima